Música Foi lançada oficialmente na noite de ontem com a presença da imprensa, empresários e membros da associação empresarial mais uma edição da feira da liquidação e exposição que acontece todos os anos e tem grande participação popular por se tratar de uma feira onde os produtos são vendidos a preços muito baixos O evento que acontece já há oito anos, sempre um sucesso absoluto, a expectativa é que este ano seja muito mais sucesso Novas empresas estão participando, novos estandes também estão sendo abertos e a previsão que tenha, sem dúvida alguma, a maior feira de todos os tempos Durante o lançamento, alguns critérios de participação foram apresentados A feira que este ano está em sua nona edição é ansiosamente aguardada pela população não só de Rolim de Moura, mas de toda a região tendo como principal objetivo fomentar a economia local Dentro do conjunto, dentro da ordem, quando se fala em associação, classe empresarial, os setores que acabam participando da feira faz com que as necessidades tanto da classe empresarial que expõe lá, que vende seus produtos quanto a necessidade do consumidor de Rolim de Moura seja atendida O evento está previsto para acontecer nos dias 8 e 9 de setembro sendo que no dia 8 terá início às 16 horas e no dia 9 às 9 horas da manhã Assim como nos anos anteriores, a feira acontecerá na Escola Cândido Portinari Música 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 Música